Olá amigos do nosso canal do YouTube Magia Cigana, eu sou a mãe Michele da Cigana, é um prazer hoje mais um vídeo, compartilhar com vocês mais um momento inesquecível do meu apronte na religião de matriz africana. Nós estamos aqui no Templo Afro, em Sara, Santa Catarina, casa da mãe Karina de Oxum, que vocês já conhecem, né? Minha mãe. Então eu gostaria que vocês vissem aí mais um trechinho do mercado. O que é o mercado que acontece, né? Vocês sabem que tem a sacralização dos animais, né? Mas que esses animais, eles servem de alimento, né? Feito a canja no nosso batuque. E também, né? Nós tivemos aí também a confirmação do peixe, né? Infelizmente esse vídeo a gente, acredito que a gente não fez, mas teve as fotos nas redes sociais, vocês puderam acompanhar, né? Vocês sabem que nem tudo pode ser mostrado, né? A gente mostra dentro do possível aquilo que dá, né? E hoje vocês vão acompanhar como a gente montou o mercado, né? O que é montar o mercado? É colocar ali um pouquinho, né? De cada ché, né? Também ali a galinha enfarofada, também ali um cabrito assado, também ali para que o povo se alimente, né? E o que é a resposta? As pessoas vêm visitar o batuque e as pessoas na saída levam esses alimentos. Tem frutas, tem peixe, tem frango, né? Tem polenta, tem pandeló, tem banana, maçã, tem sementes ali, tem o sarrabulho. Então assim, ó, tem bastante coisa que é para a pessoa levar, né? Levar para outra cidade, levar como se fosse disseminar o nosso axé, para que a gente possa levar, né? Tudo que a gente compartilha, tudo que vai e também volta, né? Para que seja um bom axé para todos e para nós também que estamos de obrigação. Então assista agora como foi a montagem do nosso mercado. E aí 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 Amém. 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 Flora Magia Cigana em Alvorada, Avenida Presidente Getúlio Vargas, 2568, na Parada 49, produtos esotéricos, velas, imagens, incensos, vestimentas para religião e axós, ervas para banhos. Amém. Artigos para presentes e toda a linha do povo cigano. Uma loja ampla e bem localizada, na Avenida Principal de Alvorada. Aceitamos todos os cartões de crédito e débito. Produtos de qualidade e com grande variedade em artigos religiosos. Flora Magia Cigana em Alvorada, Avenida Presidente Getúlio Vargas, 2568, na Parada 49, de segunda a sexta, das nove da manhã às sete da noite, e aos sábados, das nove da manhã às seis da tarde. Flora Magia Cigana em Alvorada, Flora Magia Cigana em Alvorada, artigos e produtos com a qualidade que você merece. Avenida Presidente Getúlio Vargas, 2568, na Parada 49. É Sábado, Flora Magia Cigana e Torre Magia Cigalera, us're a úh Chris werden acrílico ál outlet. Frora Magia Cigana ...